Lua na folha molhada Brilho azul branco Olho água vermelho da canha nua Lua ilha galiana Mamilos de rosa fagulha Fios de ouro velho na nuca Estrela pouca de milhões De beijos luz Lua Fruta, flor folhuda Trilha de alcançar-te Galho, mulher, folhos, filhos Malha de galáxias Tua pele se espalha Ao som de minha Mão Traçar-lhe rodas Teu talho, meu malho Todo Meu Baio Cai Cai sobre ti Sintes águas E espelhas Da cama Amar A maravilha Luz do meu céu Jago de cabra branca Jago de cabra branca Jago de cabra branca Estrela Jago de cabra